Olá, muito bom dia, eu sou Carla Vatier e começa agora o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Nós vamos ter a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E aqui no estúdio a gente recebe Diego Moreno, que é chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E hoje a gente vai falar sobre o dia da consciência negra, intolerância religiosa, racismo no futebol, entre outros assuntos. Olá, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre o tema, num dia tão especial para a nossa secretaria e para o nosso país. Com certeza. Bem, você que nos acompanha também pode participar e vir sua pergunta pelo facebook.com.br Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter, no arrobaplanalto. Bem, a gente já tem a nossa primeira emissora na linha. Vamos até Minas Gerais conversar com o Patrick Vaz, da rádio Itatiai, em Belo Horizonte. Olá, Patrick, bom dia para você. Muito bom dia, Diego. Há algum tempo a mídia tem discutido os problemas e as possíveis fraudes no sistema de cotas para negros no país, em especial nas universidades. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, está em curso uma investigação de possível fraude em que estariam envolvidos calouros com características físicas que não se encaixam no perfil dessa política. O fato mais recente, divulgado até nesse último fim de semana, foi da Universidade Federal de Lavras, que também investiga pelo menos seis alunos por uso indevido de cotas étnico-raciais. Os trabalhos começaram após denúncias serem feitas à ouvidoria da instituição. De acordo com a reitoria da Universidade Federal de Lavras, se ficar comprovado as irregularidades, os investigados vão ser penalizados e, inclusive, podem ser excluídos. Então, eu pergunto, qual é a opinião do senhor sobre este sistema de cotas para negros no país, não apenas nas universidades, mas também nos concursos públicos? Deve ser mudada alguma estratégia? O que o senhor acha disso? Bom dia, Patrick. Bom dia. Na verdade, esse está se tornando um problema recorrente nas bancas. E o nosso posicionamento é que a política de cotas é uma política muito positiva. Ela tem, sim, essas situações e a CPI está, de acordo com a estratégia governamental, adotando medidas para poder, de alguma forma, minimizar essas situações. Infelizmente, nós temos notícias de pessoas não negras que tentam, ou que, muitas vezes, até conseguem ingressar na universidade com essa situação. O que a CPI tenta fazer? A princípio, recebendo as denúncias em todos os canais, seja pela ouvidoria da própria instituição, seja pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, ela tenta intervir de uma maneira antecipada. Qual seria a ideia? Seria a ideia de prevenção. E, muitas vezes, não acontece. Então, o que seria o próximo passo nosso? Seria, juntamente com o MEC, trabalhar em uma situação conjunta, a CPI e o MEC, para se determinar que essas instituições, elas tenham seus mecanismos de avaliação. Enquanto isso não ocorre, nós pensamos que o modelo principal, e o que deveria ter um efeito mais positivo, seria a autodeclaração do candidato ou da candidata, e uma avaliação, posteriormente, por uma banca. Essa avaliação, sim, a nosso ver, é o que seria o ideal. Porque você tem a autodeclaração, claro, ela também tem uma importância muito grande, mas uma verificação por uma banca especializada, pela questão do fenótipo, ela vem, sim, minimizar e até evitar que as situações, elas sejam, infelizmente, venciadas aí. Nós temos o caso que você citou bem de Lavras, nós tivemos um caso também recente da Universidade Federal de Minas Gerais, em que o nosso secretário esteve em Belo Horizonte para acompanhar de perto. Internamente, a CPI também tem acesso às informações, ela está se movimentando, e até aproveitamos a oportunidade para informar os demais que ouvem, em especial a Itatiaia e Minas Gerais, que tem a oportunidade, de repente, no momento posterior, de ouvir essa passagem, que continue fazendo as denúncias. Esse é o melhor caminho, fazer as denúncias para que nós possamos adequar esse mecanismo e aí, sim, resolver a situação por completo. Patrick, você tem mais uma pergunta para o Diego Moreno? Sim, e esse trabalho em conjunto com o Ministério da Educação, vocês já começaram a conversar, a previsão de ser colocado mesmo para as universidades, isso já, talvez, no final deste ano, ou até o próximo semestre, vocês já têm isso já previsto? Já sim, Patrick. Na verdade, essas conversas já se iniciaram, tiveram um avanço muito grande depois desse episódio da Universidade Federal de Minas, e eu acredito que no próximo ano nós teremos, sim, uma portaria conjunta, algum instrumento normativo que delegue a essas instituições o dever também, o dever tem que ser compartilhado, isso tem que ficar muito bem esclarecido, que é um dever tanto do órgão governamental quanto da instituição de ensino, né? Tem que ser compartilhado. Então, acreditamos que no próximo ano a gente vai ter ouvido. Tá certo, eu agradeço, então, a participação do Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e agora a gente vai até o Rio Grande do Sul, vamos conversar com a Rádio Cultura Rio Grandina, 740M, vamos conversar com José Augusto Valerão. Só fazendo uma correção, a gente vai até Pernambuco, e eu aproveito também para anunciar a chegada do secretário Juvenal Araújo, secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Seja bem-vindo, secretário, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. E hoje dá mais um dia emblemático, é muito importante estarmos aqui. Bom, então a gente vai até Pernambuco, Rádio Cultura dos Palmares, 1450 AM, vamos conversar com Mávio Alves. Olá, Mávio, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Lembrando que a gente tem dois convidados. Bom dia, bom dia, é um prazer falar com todos aí presentes nesse programa que é tão importante para essa data. E eu falo aqui, justamente, a menos de 100 quilômetros da Serra da Barriga, onde foi morto o líder dos unidos palmares. Estamos a menos de 100 quilômetros desse local que é tão importante. E hoje, se comemorando o Dia da Consciência Negra, justamente nessa data da morte do zumbi. E a pergunta que a gente faz é que já passaram-se mais de três séculos desde esse episódio, e ainda continuam as grandes distâncias entre as oportunidades dos negros e dos brancos. esse abismo, ministro, aliás, secretário, é um abismo que continua por falta de ação de governo ou porque a nossa sociedade negra não se mobiliza como deveria? Sim, obrigado pela pergunta, Mávio. E dizer o seguinte, a população, os movimentos negros se mobilizam há muito tempo. Inclusive, zumbi é um exemplo da luta que o povo negro sempre teve no Brasil. O que nós precisamos é de políticas públicas, Mávio. E precisamos da responsabilização dos gestores públicos, governadores, prefeitos, todos os gestores públicos, colocando como prioridade a política de promoção da igualdade racial. Só venceremos as desigualdades sociais e raciais no Brasil através de políticas públicas. E por isso depende do comprometimento de seus gestores públicos. Movimento negro, não. O negro, ele já nasce no Brasil lutando, num país em que somos a maioria da população brasileira, mas ainda somos invisibilizados. E nós precisamos realmente do apoio e a conscientização dos gestores públicos para que as políticas sejam efetivas e permanentes. Mávio, você tem mais alguma pergunta? Temos, sim. Com relação também a um fato que eu acho muito importante, mesmo não estando dentro do contexto da questão do encor, porque o negro, ele é, sem dúvida nenhuma, uma pauta bastante antiga. Mas ultimamente nós estamos observando a intolerância religiosa que eu acho deve ter um destaque importante no seu combate. O que é que se pode fazer, o que se está fazendo para combater essa intolerância que a gente vê quase todos os dias em matérias de jornais, seja no futebol, aliás, seja nas igrejas, seja nas comunidades, em lambolas, seja nos terreiros, há sempre uma notícia envolvendo intolerância religiosa. Mávio, sim. Infelizmente, vivemos num país hoje um ápice, digo, de um tema atual, que é a questão da intolerância, porque ela atinge principalmente as religiões de matriz africana. Nós chamamos de um racismo religioso o que acontece hoje. Hoje nós temos uma lei que é a Lei 10.639 que obriga a história a lecionar a história da África, a história afro-brasileira no Brasil. Só que ela não é cumprida principalmente por questão de que alguns professores, por professarem uma outra fé, se negam a cumprir a lei. E a demonização das religiões de matriz africana faz com que essa lei realmente não seja cumprida de fato. O nosso trabalho é primeiro fazer-se cumprir a lei e a capacitação também dos professores para que a história real da África seja contada no Brasil. Infelizmente, hoje nós vemos aí, principalmente no Rio de Janeiro, ao qual estive agora há alguns dias, no Ministério Público do Rio de Janeiro, na Secretaria de Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública, para que nós possamos criar um mecanismo efetivo e permanente de combate à intolerância religiosa, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados. Mas o que nós queremos não é ser tolerados, viu, Marvin? Nós queremos é o respeito, o respeito à liberdade de culto, principalmente das religiões de matriz africana, que são hoje as mais atacadas no Brasil. Agradeço a participação do Mávio Alves, da Rádio Cultura dos Palmares, 1450 AM, lá de Pernambuco, aliás, de Palmares, em Pernambuco. Muito obrigada pela sua participação. E agora a gente vai até o Ceará, Rádio Verdes Mares, em Fortaleza. Vamos conversar com Aurélio Menezes. Olá, Aurélio. Bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia. Bom dia para o secretário, para o chefe de gabinete. Eu gostaria de perguntar ao secretário, que eu vi na hora hoje, que no Ceará, por exemplo, nós temos 49 grupos emanescentes que possuem certificação emitida pela Fundação Palmares. Mas a gente sabe que há um processo para que seja concedida essa certificação. O que é necessário para que esses grupos que ainda não se certificaram consigam, finalmente, esse documento? Obrigado pela pergunta, Aurélio. O processo é esse mesmo. Primeiro, a certificação pela Fundação Cultural Palmares e a titulação pelo INCRA. O trabalho da nossa secretaria é o monitoramento da política de igualdade racial. São 17 ministérios e 4 secretarias que trabalham com a política de igualdade racial, entre elas, estas duas. O processo, o que nós temos que fazer, realmente, é que haja tanto a mobilização das comunidades quanto do governo federal destes órgãos que trabalham para que seja o menos tempo possível para a titulação das terras quilombolas. Nós temos hoje no Brasil mais de 3 mil comunidades quilombolas e poucas ainda conseguiram seu título de terra. Então, é uma luta antiga dos movimentos, das comunidades quilombolas para que esse prazo diminua. e o nosso trabalho é junto ao INCRA estar trabalhando em conjunto para que seja o menor tempo possível para que sejam tituladas as terras. Aurélio, você tem mais alguma pergunta para os nossos convidados? Temos aqui mais uma pergunta. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o grande discurso no Brasil é a miscigenação. Agora, o senhor acredita, o senhor avalia que na prática esse discurso se efetiva e se transforma realmente em garantia de direitos? No Brasil, Aurélio, infelizmente, quando se é utilizado a palavra miscigenação, ela é para que possa falar sobre democracia racial que não existe no Brasil. Infelizmente, a igualdade, principalmente de oportunidades, no Brasil, ela não existe entre negro e o não negro. Essa miscigenação no Brasil, ela existe sim, mas nós sabemos que, infelizmente, somos separados por nossa cor da pele. A cor da pele, por ter a cor da pele mais escura, hoje nos exclui das oportunidades. A miscigenação existe sim, mas, infelizmente, ter a cor da pele mais escura no Brasil é motivo de exclusão. Agradeço, então, a participação de Aurélio Menezes, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Eu aproveito o gancho para perguntar para o Diego Moreno o que falta ser feito aqui no Brasil para a gente avançar mais nessas políticas públicas em defesa da igualdade racial. É, Carla, como nós falamos no início do programa, nós acreditamos que falta um empenho maior dos governantes, né? Nós sabemos que é uma tarefa difícil, é uma pauta espinhosa. Nós, enquanto governo federal, temos também avançado em todas as áreas, do esporte à saúde. Nós temos, como foi bem lembrado para o nosso secretário, pautas, situações que nós estamos monitorando, temos a necessidade também de um apoio da sociedade civil, também porque ela é a fiscal também nessas políticas, mas o, nós, eu vejo que o nosso avanço vai decorrer através do empenho dos governantes, né? Equipando os conselhos, os órgãos de igualdade racial nos seus estados, nos seus municípios, dando autonomia também para que esses órgãos executem a política onde ela tem que ser executada, né? E aí também eu me refiro à questão dos quilombos, as áreas mais distantes dos centros urbanos, né? Que é onde está a população negra e é onde a população negra sofre essa violência, sofre essas mazelas, o abandono do município ou do estado, justamente por isso. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo que hoje recebe o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Juvenal Araújo e também o seu chefe de gabinete Diego Moreno. Lembrando que ao final do programa o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Participe com a gente e envie sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo twitter no arroba planalto. Bem, agora a gente vai até o Rio Grande do Sul. Vamos falar com José Augusto Valerão da Rádio Cultura Rio Grandina 740 AM lá em Rio Grande. Olá José Augusto, muito bom dia pra você. Qual é a sua pergunta para os nossos convidados? Olá, bom dia. Bom dia aos convidados. É um prazer fazer parte deste programa e com um tema tão importante que é a questão da igualdade racial. Secretário, um tema polêmico em função da não aceitação de parte de alguns da população e que tem uma forte defesa por parte da comunidade negra é a questão das cotas raciais nas universidades e concursos. O que significou em números a questão das cotas raciais aumentou o número de formados afrodescendentes pelo benefício das cotas? Como o senhor vê essa questão das cotas raciais? Bom dia, José Augusto. Obrigado pela sua pergunta. E dizer que as cotas raciais no Brasil além de serem importantes mostrou realmente a sua necessidade e a sua eficiência. Hoje nós temos muito, muito mais negros realmente em espaços nas universidades que nós não víamos há um tempo atrás. Hoje nós vivemos um outro momento. Essa questão das cotas se mostrou eficaz, só que hoje vivemos um momento em que nós estamos sofrendo ataques de tentativas de fraudes na entrada das universidades. Então, nós hoje temos um trabalho junto às universidades seguindo a orientação do próprio STF. Na DPF 186, o STF fala que só a autodeclaração não é suficiente e que as universidades federais têm que criar mecanismos de verificação. Então, hoje, nós estamos junto ao Ministério da Educação trabalhando para que esta orientação não seja facultativa, mas sim de uma forma obrigatória pela lei. Nós, da Secretaria e o MEC, temos a responsabilidade do monitoramento do sistema de cotas. Então, nós não podemos que casos como aconteceu na UFMG alguns meses atrás voltem a ocorrer. Sem o compromisso da universidade de que realmente tenha um mecanismo de verificação para que a lei seja cumprida, nós não avançaríamos. Nós não avançaremos enquanto não houver também a responsabilidade das universidades. Então, o próximo passo nosso é junto ao Ministério da Educação fazer com que tenhamos uma portaria que obrigue as universidades a criarem esse mecanismo de verificação. José Augusto, Valerão, você tem mais alguma pergunta para os nossos convidados? Sim. A questão agora, uma outra pergunta, no caso, com relação à questão do futebol, que seria o nosso principal esporte no país e no futebol existe a questão passional, onde o torcedor ele se inflama, ele enlouquece, ele fica irreconhecível no estádio de futebol. A gente vê ali professores, médicos que simplesmente perdem a estribeira e que xingam o juiz, que xingam a família do juiz, que xingam a mãe do juiz e também os atletas dos times rivais no caso. Como diferenciar no caso a injúria racial do crime no caso de racismo, secretário? Sim, José Augusto, nos preocupa muito essa questão ligada do racismo ao futebol. Inclusive, no dia 22, agora, teremos um seminário sobre o racismo no futebol, ao qual nós vamos atacar em três pontos. Primeiro, na profissionalização dos juízes, precisamos de uma capacitação sobre o que é o racismo, o que é a injúria racial, para que realmente fomente que seja registrado na súmula os casos de racismo ou de injúria racial durante a partida. Também, no outro foco, é junto à CBF para que nós possamos fazer um trabalho de conscientização com as torcidas. Vemos vários casos de racismo, de ódio, com a torcida proferindo atos racistas dentro de campo. E também, no terceiro ponto, com os dirigentes. Nós precisamos conversar com os dirigentes dos clubes para que o clube, sim, também possa se responsabilizar na questão de discutir o que é o racismo, discutir o que é a questão da injúria racial para que isso possa ser combatido. O que nós estamos fazendo hoje, José Augusto, é conscientizando a população sobre os casos de injúria, os casos de racismo e dizer que o racismo no Brasil é crime. Ele tem que ser combatido, tem que ser denunciado e tem que ser punido. Só cumprimentando, José Augusto, a palavra do nosso secretário, nós podemos deixar a título de exemplo um caso que aconteceu em Minas. Foram dois atletas, um da equipe do Oeste, que é de São Paulo, e o outro do América Mineiro. E o juiz já, ciente dessa orientação, esse movimento que já vem sendo feito pela CEPI, ele relatou na súmula esse episódio, infelizmente, que ocorreu na área de um dos clubes após um escanteio. Isso foi levado ao STJD, isso virou uma denúncia, houve todo o processamento desse caso e o atleta foi punido não só com a multa, mas também com a suspensão de jogos. Então, além da necessidade de se ver, além da necessidade de se ter essas situações em que o juiz, que é o árbitro mesmo, que é aquele condutor do jogo, relate isso na súmula, nós estamos vendo também um posicionamento diferenciado do STJD, que diante dessas situações que uma vez provocado, também não se omite. Então, só cumprimentando a resposta do nosso secretário, esse evento no dia 22 vem também para dar essa amplitude, essa visão também aos torcedores, aos jogadores e aos árbitros. Agradeço a participação do José Augusto Valerão da Rádio Cultura Rio Grandina 740 AM lá de Rio Grande no Rio Grande do Sul e agora a gente vai até Goiás, vamos conversar com a Ediana Pimenta da Rádio Aliança 1090 AM Goiânia, Goiás. Olá, qual é a sua pergunta? Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao nosso secretário, Juvenal Araújo. A minha pergunta é qual é a importância da comemoração do Dia da Consciência Negra? Eu tenho uma outra pergunta também para deixar em aberto. As cotas para as universidades ajudam a diminuir o racismo, secretário? Bom dia, Diana. No dia 20 de novembro, chamamos de Dia da Consciência Negra, além também de estarmos relembrando a morte de um ícone, de um líder negro zumbi, ela serve para que nós possamos realmente mostrar através, não só de um dia, todos os dias são dias de consciência negra, todos os dias são dias de reflexões, mas hoje, principalmente, é um dia de nós contarmos a história realmente do negro no Brasil. Temos vários líderes negros, negras, que realmente se sacrificaram para que nós pudéssemos hoje discutir essas questões ligadas à importância da luta contra o racismo. Infelizmente, hoje, pelo problema em uma sociedade em que o racismo impera, estamos há 129 anos que acabou o racismo, a invisibilização da população negra ainda é enorme, principalmente nos três poderes. Hoje, nós temos uma dificuldade no judiciário para discutir a questão da pauta da igualdade racial. Nós precisamos realmente de uma sensibilização maior do judiciário. No legislativo, nós temos tão poucos vereadores, tão poucos senadores, tão poucos deputados negros ocupando o seu espaço. E temos um executivo que, infelizmente, principalmente nos nossos entes federados, nós temos negros capacitados, negros capacitados e competentes, mas quando são colocados em cargos de poder, geralmente são ligados a cargos de igualdade racial. Por que não nós não termos ministros negros da educação, da saúde, secretários de administração, secretários da Casa Civil, secretários de todas as formas de canais do poder no Brasil? Por que não? Porque, pela cor da pele, é tão diferente no Brasil, é tão difícil no Brasil nós termos negros nesses cargos de poder. O dia 20 é para isso, para que nós mostrarmos, mais uma vez, a necessidade de discutirmos o racismo e mostrar a necessidade de enfrentá-lo através de políticas públicas, através de ações governamentais e também da sociedade civil. Gostaria de complementar? Não, é só aproveitando a fala do nosso secretário, é justamente isso. O que a gente pensa é que o negro, ele não pode ficar somente restrito aos órgãos de promoção da igualdade racial. Aproveitamos aqui até para relatar a fala do Elisvaldo, que é o presidente da Fundação Palmares, e ele sempre pontuou isso também, porque o negro tem capacidade para ser um ministro da fazenda, eventualmente um vice-presidente, um presidente, um prefeito, um governador, mas, infelizmente, essa cultura que o país tem depois de 129 anos da abolição, ela ainda insiste em deixar o negro segregado, ou então já num espaço só delimitado e com aquela sensação, aquele pensamento de que o espaço dele é só aquela caixinha e ponto final. O senhor gostaria de responder a segunda pergunta dela, por favor? Nós até falamos um pouco sobre a questão das cotas, é importantíssimo. Na verdade, resumidamente, o sistema de cotas nas universidades, ele serviu para se mostrar o óbvio, que nós pudéssemos colocar o negro e o não negro no mesmo ambiente escolar e que pudéssemos provar que o intelecto, que a capacidade, a inteligência independe da cor da pele. Infelizmente, o sistema, nós tivemos que criar um sistema para mostrar o óbvio para você ver o tamanho que é o racismo no Brasil. E ele se faz necessário, é eficiente e nós já vimos realmente a mudança nas universidades que esse racismo sendo combatido mostra que realmente o negro, ele está ali realmente e não há nenhuma diferença de intelecto, de inteligência por causa da cor da pele. Obrigada, então, a Ediana Pimenta da Rádio Aliança 1090M de Goiânia, Goiás. Muito obrigada pela sua participação. Rapidamente, então, vamos dar uma olhada aqui no Facebook. Tem uma pergunta do Facebook da CEPIR, o Eginaldo Honório. No serviço público, Jundiaí foi pioneiro em reservar 20% das vagas nos concursos públicos e nomeação em cargos comissionados. Só na universidade não basta, tem que abrir para o mercado de trabalho. Sim, hoje nós temos as cotas no serviço público também e para nós é realmente os resultados das cotas no serviço público nos enchem realmente de alegria porque hoje nós vemos várias instituições que aderiram e que hoje são realmente um exemplo, principalmente nos mecanismos de verificação, ao qual nós temos tão poucos casos de discordância na questão de realmente avaliar que o aluno negro está assumindo o seu espaço. É muito importante a reserva de vagas tanto no ensino superior quanto também no ensino público também no ensino público também nos cargos do serviço público porque nos faz discutir o tema a necessidade e a inexistência de negros no serviço público como eu disse aqui agora há pouco somente nos cargos de poder. Tá certo, então nosso tempo está chegando ao fim eu quero agradecer a participação do Diego Moreno chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também do secretário Juvenal Araújo muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois aqui. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Sim, sim. Obrigada mais uma vez. Bem, a gente agradece também a todos que nos acompanharam pela TV, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube e o áudio completo também vai estar disponível no site www.redenacionalderadio.com.br E as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas à assessoria de comunicação da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê, se encontra, no próximo programa. Então, até lá.